Prorrogada a segunda etapa de vacinação de bovinos e bubalinos com até dois anos de idade na maioria dos estados brasileiros. Inicialmente, a vacinação terminaria no dia 30 de novembro. A ampliação do prazo, principalmente em função da pandemia do novo coronavírus, foi avaliada e autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para os pecuaristas de Sergipe, do Distrito Federal, a prorrogação vale até esta sexta-feira. No Mato Grosso, o novo prazo será até o dia 10 de dezembro e no Maranhão, até o dia 14. Já os estados de Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, a ampliação do prazo vai até o dia 15 de dezembro. No estado do Ceará, a prorrogação vai até o dia 19. Por fim, produtores do Amapá e Paraíba terão até o dia 31 de dezembro para realizar a imunização. Em caso de dúvidas, a orientação é para que procurem o órgão de defesa sanitária animal de seu estado. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.